E aí, família, mano? Beleza, velho? Qual é que tá trazendo mais um vídeo pra vocês, galerinha? Família, mais um vídeo aqui no canal e dessa vez estamos em um novo DBO, cara. Que game bom, mano. Que game divertido, galerinha. Recomendo todo mundo vir jogar, tá, velho? Pra quem acha que o game é como qualquer outro, assim, como é quando se fala na... na basezinha, cara. Como é, mano? Não é aquele shibiezinho que, né, você pensa que é tudo de boa, tá ligado? Ah, aí comecei a jogar, vou ficar level 200 rápido, level 300 rápido, tá ligado, mano? Não é desse jeito, o game é bem mais complicado, tá, velho, né? Não é, tipo, complicado assim Ah, coiaco tem que matar 3 bichos pra upar um nível. Não, mano. Também não é assim, beleza? Você consegue farmar suas próprias vocações no jogo. É muito da hora mesmo. Tem mobile e tem PC, velho. Eu aprendi um pouco aí do gamezinho e eu achei realmente bem importante, cara. Bem da hora mesmo. Tá divulgando esse gamezinho pra vocês, beleza, mano? O nome do game aí é o nosso querido DBO Zenkai, né, mano? Ou DBO Zenkai. Dragon Ball Zenkai. Tiber Dragon Ball Zenkai. Tá ligado, mano? Então, este é o nomezinho aí do game, beleza? Tem mobile e tem PC, cara, está aí na descrição. Eu recomendo muito vocês entrarem no Discord também do game, pelo fato que lá no Discord tem todas as coisas pra você tirar dúvidas do jogo, mano, né? Sobre vocação, sobre tudo mesmo, né? O game tem um botzinho lá, também tem uma galera que ajuda você a configurar esse botzinho pra você estar jogando mais na boa, né? Sem precisar clicar em nada, usando habilidades. Obviamente eu vou utilizar, né? Que eu não sei muito mexer nisso daí, mas vai dar bom, cara. Esse aqui vai ser um vídeo muito da hora, então eu recomendo já vocês baixarem esse gamezinho, vídeo de gameplay deixe seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal se você for novo aqui, mano, né? Estamos sempre trazendo vídeos de diversos tíbias e pouquetíbias aqui no canal, é uma loucura. Beleza? Então, sai compartilhando e a gente vai chamando a galera pra jogar DBO Zenkai. Muito da hora, né, cara? Mano, é muito divertido mesmo. Aqui no início, né? Como vocês estão vendo, eu escolhi o meu querido Gohan, né, cara? Escolhi o Gohanzinho mesmo. Gohan da paz, né? Lá tem vários lá, várias coisas pra você estar dando escolhida, né? Eu recomendo já você pegar uma taskzinha aqui básica, beleza, mano? Pega uma taskzinha aqui, iniciar, né? Ah, eu não tenho taskzinha. Ah, eu não quero. Eu não queria mesmo não, ô vovó, ô vovó. Uranai. Né? Vamos falar aqui logo com o Brod. Antes de falar, obviamente, não se esqueçam de pegar o seu baú de recompensa, né, mano? Aqui vai te dar o seu kit inicial pra você sobreviver aí, né, velho? Não sair morrendo igual maluco, beleza? Tá aqui, ó. Tem uma espadazinha, ó. É melhor que essa Gloovia. Então, vou utilizar ela. Dá um hi aqui pro nosso querido, né, Brod ali, como eu esqueço o nome, beleza? Aí nós estamos teleportados pra cá. Tem as tecnicazinhas, né, mano? Eu acho que tem a técnica nível 1 pra nós podermos usar. Eu acho que Powered Down eu acho que é a única e Regeneration é as únicas mesmo que nós vamos estar colocando, né? Já tinha alguns aqui, já tem o Powered Down, o Regeneration tá da hora. Eu acho que eu posso deixar essa, né, mano? Já já vou aprender todas elas, então eu acho que eu posso deixar desse jeito ali mesmo, tá bom? Galerinha, o que você fazer inicialmente, né, cara? Você deve estar se perguntando, pô, o que é que eu vou fazer, mano? O que é que eu vou fazer do game? É muito simples mesmo, cara. É bastante simples, mano. Obviamente você tem que usar bastante o Powered Down pra upar na sua Magic Level, tá ligado? Porque quanto maior o seu Magic Level, mais dano você vai dar nas habilidadezinhas. Show nas técnicas. Ó, mata um bicho desse aqui, quando você matar você já pega nível 5 ou 6, tá ligado? Ó, já peguei nível 8. Então agora nós já podemos utilizar a nossa querida outra habilidade lá de dano, tá ligado, mano? Né? No caso ainda não liberamos ela. Deixa eu dar uma olhadinha aqui que nível mesmo é ela. Técnicas. Né? Ah, tá, pode crer, mano. Tá, pode crer. Vamos tirar o Super aqui, então. Só escrever aqui, ó. Ren Zoku Energy Dan. Né? Agora nós temos uma habilidade de daninho, fora que temos também o Speed Up já já, né? Vamos liberar ele, o Speed Upzinho. Beleza, galerinha? Agora quando nós aprendemos essa habilidade, mano, olha isso, ó. Fica bem mais fácil agora dar aquela brincadeira. A única coisa que eu coloquei ali no bot, se eu não me engano, eu acho que eu vou ter que ativar, foi a minha querida vida, né, velho? Aqui, ó, Regeneration. Somente ela mesmo que eu coloquei lá, tá ligado? Então quando eu estiver morrendo, bem dizer, vai estar me curando sozinho, né, velho? Sempre quando eu perder alguma porcentagem de nível, eu vou estar regenerando vida sozinho, tá ligado? Né? Perdendo vida. No caso, aí eu Regenero Only. Ó o Bola, mano. O cara tá de Raditz, aquele ali. Ah, nem sei quem é, mano. Parece muito Raditz. Mas tá exigindo aqui. Sai, brother. Sai, brother. Sai. Ela acha que o pai tá bom aqui. O pai tá bem. Eita. Ah, ele tá com coisa, mano. Ele tá com coisa. Ah, pronto. Liberou o speedup. GG, mano. GG. Né? Estamos em nível 17 já. Né, mano? E aqui você upa até nível 25 ali, velho? Só que fora esse upo, você também tem que farmar, mano. Lembrando, se você digitar a exclamação autolute, mano. Né? Você pode dar autolute aí. Você pode dar a exclamação autolute. Vai estar aparecendo aqui, né? Tudo bem direitinho. Um autolute é mais para o dinheiro, né, mano? Então todo dinheiro que você vai estar matando os bichos, vai estar indo lá pro seu banco, beleza? Então, fiquem suave, cara. Já vai estar indo lá pro seu banco. Ah, se você queira saber, é só você digitar a exclamação balência aqui, como vocês estão vendo. Aí vocês vão estar vendo quanto dinheiro você tem lá. E pode tirar, né, mano? Pode pegar todo o dinheiro. Pode pegar algum valor, né? Pode ver a sua... Colocar mais itens aqui no seu autolute, né? Autolute ADD. Aí bota o nome do item. Bota o nome de outro item, né? Tem tudo aqui direitinho. Lembra lá no Discord. É melhorzinho pra você ver. Cara, aqui em cima também tem uma questzinha, tá, cara? É uma questzinha que te dá gold bar, né, mano? Dinheirinhos, tá bom? Que você vai precisar desse gold bar aí inicialmente no game, tá, cara? Então preste atenção, ó. Quando você clica aqui, você vai estar ganhando 5 gold bars, mano. Você vai precisar de 6. Ou seja, nós precisamos farmar aí mais 1, no caso, né, cara? Que é 10 mil de gold, se eu não me engano, é uma bicha dessa daí, mano. Eu acho que é assim que funciona, né? O dinheiro do jogo. Mas provavelmente é isso mesmo, né? Eu posso vir aqui, exclamação balência, né? Pra ver quanto eu tenho. Ah, eu não tô em battle, mano. Eu não tô em battle. Eu vim aqui pra utilizar ela bonitinha, mano. Tá dizendo que aqui é uma boa. Aqui é uma boa. Aqui tem uns bichos que talvez, mano, né? Já vai isso aqui. Eu tô indo pra onde? Eu tô indo pra onde? Eu fui pro céu. Ó, uma quest. Mentira, não é uma quest nada. É só um baú com nada, mano. Mitrolaro. Mitrolaro, né? Então vamos continuar upando. Eu sei que aqui pra baixo, mano, tem uns bichos que, cara... São uns bichos muito doidos, mas que nós conseguimos matar. Você não vai ficar utilizando a recuperação, obviamente, tá ligado? Que não é tão difícil assim, mano. Não se esquece, galerinha. Upem bastante, né? O Power Down, né? Tem a área de Up lá do game também pra você tá upando o seu... Né? Tem tudo isso, cara. Esse negócio de Magic Level, tá ligado? Né? O de luta, né? O Sword Fight. Tudo isso daí tem mesmo pra você tá ficando mais forte, né? Então, ó. Vai upando aqui, mano. Só no Power Downzinho mesmo. Até você ficar pelo menos aí com Magic Level nível 20, nível 25. Já pra ser um pouco mais forte, ó, cara. É bem fácil, pá. Não demora tanto. Já tô nível 17, tá ligado? Vai utilizando, vai utilizando, vai utilizando na paz. Mas, ó lá, ó lá, 18. Vou pra 19 agora. Agora vou pra 19. E mais duas vezes, se eu não me engano. Mais uma. E a última agora, nível 20, pá. Tá aí, ó. Viu? Bem fácil mesmo, né? Eu acho que eu recomendar demais vocês estarem upando aqui. É... Aqui vai começar já a vir uns bichos muito loucos, mano. Mas eu acho que provavelmente tem gente aqui, né? É porque é um ótimo local pra você upar. Pelo menos eu tô vendo uma task ali, né? Que tem que matar 15... 15 lobos. Eu já matei 8 ali, né? Pô, galerinha. É sério, mano. O game é muito, muito divertido, velho. Isso aqui é só o início do jogo, tá ligado? Isso é só o início do game. Mas mesmo assim, ó. Tá muito da hora, velho. Olha aí, ó. Né? Se você for rápido, mano. Você mata esses bichos de boa. Mas eles dão bastante dano. Cuidado. Né? Então você tem que ficar numa recuperação, mano. Olha lá. Olha lá. Quase eu morro, hein? Quase eu morro, mas foi. Olha o tanto de gold que eu tô dropando, moleque. Na moral... Na moral, na moral, cara. É muito gold que eu dropei aqui nessa brincadeira. Foi muito gold mesmo, tá ligado? Ó. Se eu tivesse só com... Se eu soubesse utilizar o bot, que é o que eu recomendo pra vocês, eu tava literalmente só andando aqui, tava targetando sozinho e usando as minhas habilidades, mano. Então, pô, mano. Se dá a hora que seria, né? Se eu tivesse... Se eu soubesse pra aprender, fazer isso. Né? Então nós vamos upar aqui até mais ou menos nível 25, nível 30, beleza? Vou tá dando uma upada ao mesmo tempo. Mano, vou matar só esses bichos, tá? Cuidado. Não vão muito pra longe, porque ali em cima já tem um bicho bem quebrado, mano. Aqui em cima, beleza? Então, cuidado aí, ó. Aqui, ó. Era aqui, se eu não me engano. Ó, ali. Aquele Cell Juniors ali, mano. Cell Juniors ali espanca nós, beleza? Se eu subir aqui, eu acho que eu vou tomar é dele, mano. É, não. Não vou subir, não. Eu subi. Eu subi. Para, 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 para. Mano, esse Vegeta é coisa não, né, velho? É, não, é, não. Relaxa, relaxa, relaxa. Relaxa. Não é, não é, não é, não é. Pronto, pronto. Tá bom, tá bom. Tá bom. Show, show. Então vamos meter o pé. Vamos meter o pé daqui. Vamos dar um speed up. Relaxa, galera. Vou dar uma upadinha, mano. Vou dar um pulo rápido só enquanto eu upo um pouco aqui. Pera aí, pera aí, pera aí. Bom, galera, eu peguei nível 25, né? E aprendi, obviamente, a nossa Super Renzo Ku Energi Dan, né, mano? Lembrando, você pode sempre estar escrevendo exclamação técnicas. E como eu peguei esse nível também, eu acho que já dá para me transformar com o meu Gohan, né, velho? Eu não sei se é esse nível que ele se transforma, né, velho? Transformar. Tá aí, mano. Me transformei, né? Ganhei a capinha do Piccolo. Bonitinho, né, mano? Obviamente, quando você se transforma, você fica um pouco mais forte aí com o seu boneco. Beleza, cara? Agora nós vimos aqui, galerinha, Width, Drown, é, Width, Drown, Owl, né, mano? Vamos resgatar tudo aqui. Eu nem estou em Battle, mano. Oxi, o cara me conhece, mano. Salve! Caraca lá, mano. Já tem gente no servidor, né? Mesmo sem eu divulgar ainda, cara. Qual é a dos vídeos? Exatamente. Amanhã, hein? Amanhã, hein? Amanhã, hein? Dale. Amanhã, amanhã. Videozinho. Dale, dale. Pode crer, pode crer, mano. Agora vamos dar um Width, Drown aqui, cara, né? Ow, Width, ow, tudo junto aí. E estamos resgatando o nosso dinheirinho. Agora sim nós temos aí... Ó, deixa eu só tirar esse dinheiro todo aqui, mano. Temos? Não temos nada. Não temos nada. Não temos dinheiro ainda. Não temos. Temos sim, mano. Tá ali, 16 mil, galerinha. Tu acha que eu não tenho, mano? Tu acha que eu não tenho, pai? Tu acha que eu não tenho? Linda. Linda. Não dá pra ver nada. Linda. Linda. Muito bonita, cara. O cara tá invisível ali. Galerinha, depois que você pega, né, mano? Foi mal aí pelo contratempo, beleza? Quando você pega aí, você vai entrar nessa maquinazinha, mano. Pegou nível 25, né? O Poço Magic Level 85, que é o recomendado. E transformou seu boneco, né, no nível 25. Obviamente, você já fica um pouco forte. Você vai falar aqui com o Gatekeeper, né, mano? Essa máquina aqui. Você vai falar com ela, obviamente. Não vai falar com a máquina, no caso, né? Mas vai lá. Viajar e vai ir para Namek, mano. Que é, no caso, nosso querido Namek, os Eidins, né? Os Namek, sei lá, mano. Enfim, aí você ainda é um Yes e vai gastar as suas 6 barrinhas. Beleza, galerinha? Aqui é do Balacubaco, beleza, mano? Aqui vai ter alguns Namek para você estar, né? Obviamente, derrotando os coitados, né, mano? Não matando. Eu ia falar matando, mas eu acho que derrotar é melhor. Beleza? E aquele Remembrance, que é isso? Do nada, cara. Do nada, mano. Dá para dar, né? Cara, do nada falando de outros gamers. Dá, cara. Dá para dar, mano. Dá para dar, né? Cadê os bichos daqui, leque? Galera, os bichos daqui são muito fortes, né? Tem uns que são bem mais fortes ainda. Opa, dinheiro. Nem gosto, eu. Eu nem gosto. E, galera, presta atenção. Aqui, eles dropam um set bem melhor que o seu, tá, cara? Então, aqui vai ser o seu primeiro set, tá ligado? Literalmente, o seu primeiro setzinho. Dropável, mano. Que eles vão dropar os sets do Piccolo, tá ligado? E eles vão ser bem mais fortes que o seu, tá, mano? Meu Deus, parece que tem jeito aqui, ó. Olha isso, olha isso, mano. Quando você derrota ele... Olha isso aqui, mano. Meu Deus, eu acho que eu vou. Eu acho que eu vou. Ai, não. Caveira... Caveira mesmo, ele está aqui matando tudo, ó. Ó, ele está matando... Ele está matando um cara lá, que é nível bem mais alto, mano. Mas não tem ninguém aqui, cara, para me matar. Eu só quero matar alguém. Pronto, pronto, pronto. Vai, 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 vai. Ó, zero drop esses caras, mano. Os caras não estão dropando nada para mim, velho. Eu quero só a roupa do Piccolo, mano, para me ser feliz, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, não está dropando, mano. Dropa para mim, mano. Já estou nível 31. Olha o nível, olha o nível. Olha o nível. Dropa aí, dropa aí, dropa, dropa. Ah, eu acho que quem dropa é o outro Warreel, mano. O Warreel é mais quebrado, eu acho. É só ele que está dropando. Cara, eu apanho muito aqui, galera. Cuidado para não morrer. Mas se juntar uns três cabos em você... Acabou, beleza, mano? Se juntar uns três cabos aí, foi de combos. E eu acho que eu achei, achei, achei o brabo. Hum, não, velho. Minha regeneração lá, truando, mano. Eu acho que é esse bicho aqui que vai dropar. Esse bicho aqui, nossa senhora, mano. É muito bata, galera. Não dropou, mano. Caraca, que azar, velho. Mas ele dropou muito Gold, tá? Deixa eu dar uma aura aqui, mano. Não sei para que serve essa aura. Meu Deus, aperta alguém aí, aperta alguém e mata. Aperta outro aí, aperta outro aí e mata. Mano, não está dropando. Que azar, leque. Mano, que azar. Ah, eu estava dando uma gameplay no game, né? Obviamente, conhecendo o joguinho. Eu dropei tipo um 2 na Mekuzei, tá ligado? Ah, tá desgraçado. O caba me espancou, mano. Tá ligado, mano? Eu criei, obviamente, uma conta com o meu Kuririn, né? Como sempre, vocês sabem. Eu sempre crio, né? Não gravei com o Kuririn. Aê, mano, tá lá. O Piccolo Legs, galerinha. Como vocês estão vendo, ele dá 50 de armadura, né? Distance Fight mais um. E me dá uma geração mais rápida, né, mano? Tá ligado? Então você pode estar colocando no lugar da sua, porque é bem melhor, cara. Olha, armadura 5, ele foi pra armadura 50. Então, realmente, já é um bem melhorzinho. Beleza, mano? Aí aqui é sorte, né, mano? Geralmente, eu acho que só quem vai dropar mesmo são os Warriors, né? E, obviamente, quando vocês vir aqui, também tem as tasks de você matar 100 deles aí, 200 do outro. Tá bom? E, pô, mano, é isso. Cara, o jogo é muito divertido, né? Fora tudo isso, olha aqui. Olha, rapaz. Tem esse cara que dropou já. O cara dropou aqui, já trocou, tá ligado? Então, todo iniciante vem dizer, faz isso daqui, mano. É um recomendado pra vocês. Só cuidado pra não morrer, pelo amor de Deus, mano. Ativa a regeneração lá, procura lá no Discord. Galerinha, né, mano? Não é uma coisa tão difícil. Vocês vão conseguir fazer, mano. A galera vai ensinar pra vocês a ver se você só tem que copiar um código e copiar e colar no seu botzinho aí pra tá funcionando, velho. Então, olha aí o Piccolo Boots, mano. Então, não é uma coisa difícil, tá, cara? É muito fácil, é muito simples mesmo, mano. Muito simples. Então, é o que eu recomendo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham curtido. Vem pro DBO Zenkai, velho. Que da hora que já tem gente aqui no game que já me conhece, né, velho? Olha, dá pra você sentir, tá ligado? Sentindo lá ele. Lá ele, tá ligado? Mano, é isso. Farma muito aqui. Lembrando que pra você voltar ou é morrendo ou é gastando 6 mil de novo, mano. Mas você não vai sair daqui tão cedo, né? Farme bem muito. Pegue nível 50 aqui, mano. Porque nível 50 você vai poder se transformar novamente. Aí nível 100, beleza? Você se transforma também. Enfim, vai jogando. Vai de gameplay. Que você vai entendendo mais do game. E com o tempo você vai farmando mais focações. E tal, e tal. Perse, e ver, e ver, e ver. Beleza, galerinha? Então é isso, mano. Espero que tenham curtido, né? Foi um vídeo aí, bem dizer, um pouco longuinho, né? A mais que o esperado, como sempre. Como vocês sabem, né? Mas é muito boa essas dicas que eu dei pra vocês aqui. Então se você assistiu o vídeo até aqui, tamo junto. Mano, é nóis. Uma boa noite. Um bom carnaval. Aproveitem. E vamos de gameplay. Opa, dropei o capacete do Piccolo. Piccolo, piccolo. E nani os seus cavaleiros. Eu errei, foi de musa. Deixa eu ter mais espaço pra aqui. Nossa, eu tô uma lesma, hein? Eu tô uma lesma. Olha só, cara. Nem parece aquele cara que tava apanhando igual um condenado no início. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau, tchau. Uá!